Galera, estava aqui no meu carro mecânico dando uma passeada no leilões de carros e olha o que eu achei, rapaziada, é isso mesmo, um R34, mano, todo depenado, sem motor, olha bem pra isso, mano, que dó, que dó, que dó, que dó. Mano, se você também gosta de R34 e quer ver eu reformando ele agora, não te esquece, deixa o joinha, mano, porque é garantido que tem mais vídeos, show de bola. Vamos comprar ele aqui e vamos resolver, mano, o preço dele está R$2.707 e eu vou dar lance, vamos ver quanto que eu consigo levar. Mano, o meu lance vencedor foi de R$3.000, eu comprei um carro no leilão de R$3.000, eu acho que foi o carro mais barato que a gente comprou até hoje. Vamos levar ele lá e vamos ver como que ele está. Pra quem não viu o vídeo do Supra, mano, eu vou estar deixando no cardzinho aí do lado pra vocês, beleza, esse Supra aqui. Eu estou montando agora todos os carros num vídeo só, mano, então eu acho que vocês vão curtir esse... Olha o interior disso, mano, se liga. Nossa, ficou lindo demais. Vai, Zonestão. E a gente vai tentar deixar o R34, mano, desse mesmo jeito, eu conto muito com o joinha de vocês. Vamos ver... Nossa, mano, eu acho que foi o carro mais destruído que a gente já arrumou, velho, até hoje. Olha isso, mano, sem motor. Deixem aí, mano, a descrição do acidente. Quero que vocês deixem a descrição do acidente. É um Nissan, mano, GT-R R34, V-Spec 2 Motorex. Ele estava com 211 mil quilômetros rodados e, mano, arregaçado, né? Arregaçado. Ele está com um RB26 Biturbo de 309, mas eu acho que eu vou colocar alguma coisa mais caliente aqui nele, beleza? E, mano, começar a trabalhar, tá ligado? Ó, já estamos aqui no Lava Jato, eu não sei nem que cor que é isso, mano. Mas mesmo que se tiver cor, não tem muito o que fazer. O carro está todo destruído, mano. Beleza, olha só, é um cinza. Nossa, esse aqui está destruído, velho. E a gente já pegou o carro destruído, mas igual esse aqui está para nascer. O que vocês acham? Se você não conhece a playlist aí do Carmecânico, acompanha a playlist aí para você ver o que você acha. Mas eu acho que esse daqui é o mais arregaçado que a gente tem. Já estamos aqui na oficina. Não tem nada para tirar, mano. É só para-choque. Vamos tirar aqui os para-choques. Para-brisa ficou intacto na capotagem. Eu acho que esse carro já está abandonado, já tem do tempo, hein? Sério, porque do jeito que está aqui, mano, do jeito que está aqui, não tem cabimento que esse carro estava aqui há mais tempo, não. Vamos desmontar logo aqui a suspensão, porque, mano, a gente está montando todo o carro num vídeo só. Então, o bagulho é doido. Vamos embora. Galera, vou falar uma coisa para vocês. O carro está muito destruído. Eu já estou pensando aqui no que eu posso fazer com ele. O que vocês acham, mano, da gente colocar um V8 aqui, tá ligado? E, sei lá, mano. O motor dele, o original, é um dos melhores que tem, né? Porque, se eu não me engano, ele compete com o RJZ, que é o RB26. Mas eu estou pensando em fazer algo diferente ali. Colocar umas VBS pretas, tá ligado? E, mano, deixar o carro acontecer. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, mano, o que vocês acham que eu vou fazer. Lembrando que ele vai sair agora, nesse vídeo. Então, vambora. Restaurei todas as peças que precisa, mano. Vamos descer aqui e vamos continuar mexendo nessa suspensão. Essa suspensão aqui dele, mano, quase nada salvou, viu? Foi muito pouco. Então, vamos conseguir. Vamos restaurar aqui essa suspensão. E eu estou pensando ainda qual motor que eu vou colocar. Qual vai ser a configuração que eu vou deixar nele. Eu acho que eu vou botar umas VBS pretas. E vou jogar no chão. Vou tentar fazer algo bem diferente. E, mano, eu acho que vai ficar legal. Vambora. Vambora. Se inscreva no canal 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 Aro 22 Show de bola Colocar aqui dois pneus de competição Isso aqui é minha colinha Viu gente Dois pneus de competição Tamanho 22 2, 4, 5 Perfil 20 Isso aí Perfil 20 E vou colocar aqui mais dois Tamanho 22 Tamanho 22 2, 7, 5 2, 7, 5 Perfil 20 Vamos colocar aqui manos Para rodar E vamos ver aqui como é que vai ser Já temos mais uma coisa funcional aqui no carro Que é o que? Que é o que? Que é o que? Roda Né? Falta câmbio de descarga Falta um pouco mais de coisa Mas Nossa senhora Vai ficar indecente Já dei aquela Aquele grauzinho Já na suspensão Tá faltando um bagulho aqui Pera aí Deixa eu colocar Aí ó Já dei aquele grauzinho Na suspensão Deixa eu ver se eu coloquei o certo 2, 7, 5 Isso Essas rodinhas casou hein Essas rodinhas casou Acho que vai ficar maneiro Deixa eu tirar esse para-choque velho daqui É galera Coloquei aqui algumas coisas aqui E tô tendo problema com mais algumas coisas aqui Entendeu? E não sei como é que eu vou resolver não Mas É aquilo né Fazer o que? Deixa eu ver Ah eu tenho que botar um terminal aqui ó Esqueci de colocar isso aqui ó É isso aí mano Acontece nas melhores famílias O Tião Deixa faltar mesmo um parafuso tem hora Deixa faltar as coisas Entendeu? Não preciso brigar com o Tião mano Você que leva o seu carro no mecânico E sai com um barulhinho diferente Novo Um barulhinho que não tava Pois é Acontece com as melhores famílias Entendeu? Não Não pode estressar com o Tião O Tião tem muita coisa pra mexer Às vezes escapa uns 5 parafusos ou 10 ali Entendeu? E ele não te fala nada Mas vamos que vamos Eu demorei a achar umas rodas viu mano Mas essa daqui eu acho que vai ficar Vai o Arizona Stone nesse carro aqui meu irmão Tô sentindo que vai ficar top demais no rolê Assiste Beleza Antes de eu colocar o interior Eu vou fazer o seguinte Tem que colocar uma parte de coisas aqui Como radiador Né mano? As coisinhas assim à toa Não é nem que a gente precisa não É umas coisas à toa mesmo Um ventilador Vou comprar um filtro de ar aqui Um filtro melhorado Né? Pra deixar no riba Aí Pra não falar que o bicho não é tuning Que é tuning Entendeu? Comprar uns reservatórios Uma caixa de fusível Que de vez em quando precisa Né? Não toda hora Mas de vez em quando precisa Pra quem pegou esse carro Do jeito que tava aí Meu irmão Tá bonito demais o carro agora Fala que não tá O carro tava destruído Meu irmão Ih Eu tenho que comprar essas paradas aqui Ó Cardam Graças a Deus Vi Wi-Fi Né? Olha lá Vi Wi-Fi Graças a Deus Comprar um tanque de combustível Diferenciado aqui Que é tanque de corrida Tem que comprar uma bomba de combustível Aquela bomba mais top do momento Essa daqui Isso Meu garoto Show de bola Tem uma bateria aqui Que tem que comprar também Tem que descer o carro Não é sobe Desce 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 Sobe Rapaz Esse elevador aqui Trabalha mais que eu Ó Isso aí Vamos lá Coloca o freio servo Bonitinho Tem que colocar Unidade de controle Ali Chamada ECU Unidade de controle Do motor Essa daqui Tem que colocar Tem que comprar também A bomba ABS Que faz bem Pra saúde Né? Nós sem ABS Não é nada Nessa vida Beleza Show de bola Vamos agora aqui Mexer Nessa parada aqui Ó Tem que colocar As caixas de fuzil Compar os fuzil Aqui Tudo concluído Acho que tá todo funcional Já vamos colocar Só os fluidos Aqui E começar a botar Alvarada pra funcionar Beleza Vambora Rapaziada Tá tudo funcionando Tudo daquele jeito Acho que o motor Já está em riba E vamos então Colocar a parte De fora Eu tenho que comprar A parte de fora E mano A loja é cheia De peça Se eu fizer Alguma coisa feia Que não liguem Tá? Porque tem Olha Só de capuz Tem T capuz T capuz Foi top Tem o A, B, C, D, F, G, H, J, L, E, M, E, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, E Tá ligado Então eu vou colocar o aqui E eu vou comprar uns aqui E pera aí que vocês vão ver como é que o carro vai ficar É nóis É galera Bora ver as minhas escolhas Eu coloquei esse para-choque aqui Com esse aqui Vai, cadê o farol? O farol eu esqueci por um momento Eita, não é esse aqui também não Pera aí É esse aqui Esse aqui Não, também não é esse Mano Que B.O. é esse que eu tô fazendo aqui Gente, tem tanta peça esse carro Tanta peça Que você fica perdido, mano Você não sabe qual peça colocar, tá ligado? O carro vai virar uma mistureba de um monte de carro aí, mano Porque não dá Tá ligado? O bagulho é frenético Olha, tá ficando bonito Tá ficando feio não Olha aí, você vê Coloquei até um aerofone Olha, Zona Stone Aqui, meu irmão Caramba Eu sei mentira nenhuma Eu acho que eu tô tipo A uns 32 minutos da vida real aqui, mano Só escolhendo as peças Tinha umas que não funcionava Tinha umas que funcionava Tinha umas que deixava a gente falando Olha o tanto de peça que tem, mano Só de farol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40 Vocês viram aí que tem muito, né? Deixa eu comprar aqui um vidro aqui Para-brisa Acho que eu já comprei esse para-brisa uma pá de vez Aê Olha só pra você ver Coloquei aqui uns farol bonitão E tem coisa pra colocar ainda, mano Tem coisa pra colocar ainda Aqui dentro, ó Olha lá Que é a carenagem do RB26 Nossa, ficou bonito demais Ficou bonito demais, meu irmão Se não, ô mano Já merece teu joinha Você tá doido Só nesse tempo todo que eu tô mexendo aqui Já merece teu joinha demais Bacana Vamos então botar a cor na criança Vamos mexer aqui na suspensão Eu acho que não tem mais nada pra mexer, não Oi? O que que foi isso? Oi? Alguém viu um bug? Não, ninguém viu nada Olha o que que aconteceu É, mano Como o interior dele é vermelho Vou botar uns bancos vermelhos Tá ligado, né? Como assim, Mike? É Vou botar aqui os bancos do Paganizona Ah não, aqui ó Tem uns da F-Type aqui Que é bonitão, mano É bem a cara dele Será que eu tenho um volante de GTR novo aqui? Se eu tiver um volante de GTR novo Já coloco, mano Que também fica top Vai me dizer que você não queria um R34 com volante de GTR novo Aqui ó Volante de GTR Ah, moleque doido Ah, moleque doido Se liga, ó Aê, papai Vamos de novo aqui, ó Ó Pera aí Aqui Aê Colocar um volcão vermelho Volantão de GTR do novo Ah, moleque Não Pode falar, só Pode falar que tá nice Tá nice Tá lindo Lindo Fala que não Eu por mim eu deixava preto Mas a... Não sei Eu tô sentindo que eu posso deixar uma cor mais bonita Vamos alinhar aqui a criança Mano Se não bater 200km por hora eu nem brinco Olha os caras falam Que isso 200km por hora É, ué 200tão, né, mano Um motorzão que eu fiz com o maior motor do mundo 2JTZ Ficou bonito, hein, mano Pra carro que tá aqui Nós pegou tudo vacaiado lá, olha Coloquei um canão de descarga Vai, Zanestão também Vamos dar uma ligada Vamos, vamos dar uma ligada Eu quero ligar pra ver como é que tá Me respeita, papai Me respeita Vamos levar lá na cabine de pintura Que agora é a hora da verdade Agora... Eita Obrigado Carmecânico Vamos olhar isso aí que tem alguma coisa de errado Tô dando uns pulos muito doidos Beleza Tá bonito isso aqui? Tá Mas esse aqui tá mais, hein Ô, mano Cês me desculpa Mas vai ser azul Deixa eu ver se tem outra cor aqui Se tiver a cor do Braia Ó Que que é isso, meu irmão? Ó Cê tá maluco Deixa eu ver se tem um Braia aqui Se tiver o Braia, eu deixo Se tiver o Braia, eu deixo Nossa, mano Esse aqui é o do Do Need for Speed, mano Um, mano Que doideira Ficou nice Ficou nice Aham Aí, pai Pronto Resolvemos o B.O. Hã O Pawalk 0.5 Hã Delete Me respeita Pó falar 2.0 Nossa Ficou bonito demais, meu irmão Vamos aqui no dinamômetro Ver quantos cavalos essa joia tava Ó Original Tava com quanto? 309 cavalos 460 Nm de torque Tá, beleza Vamos aqui então Bora ver o que que pega 309 Pega 600 Vai Só 600 Então eu já fico feliz É 476 cavalos Mano Com um carro que tava sem motor Me resolve Me resolve Que tá bom Vamos ver quantos quilômetros por hora Essa joia pega Não é um carro Mano Esse carro aqui É aquele carro Pra você ficar na garagem Pra você falar assim Não Esse aqui é só pra dar uma voltinha Com os amigos Com as mina Esse aqui eu ia dar com os amigos Porque as mina não sabem Que carro que é esse Ou não, né Ou as Só a mina que gosta De um veloz e furioso Chuta nos comentários aí Quantos quilômetros por hora Você que vai pegar Tá bonito, hein Mano Qual que seria Quanto Quanto que seria Sua nota Do que tava Pro que tá agora Vamos lá Outros gramas Tá andando, hein Do Zertão pegou 302 quilômetros por hora De pura emoção Acho que ele pegou Mais do que o Supra E o que vocês acharam Do carro, mano A gente pegou ele do zero Dei uma capiada Espero muito Que vocês tenham gostado Quer ver uma playlist Sana de carro Mecânica aí, mano Vai no izinho Que tá ali Muito obrigado Pelo acesso Curtir o carro Eu curti É nóis Valeu